Ai papai, eu estou tão animada para chegar na nossa nova casa Calma filha, nós já estamos chegando Vamos logo então Vamos filha Nossa papai, essa cidade de Proguerê é muito linda Bora filha, entra no carro, você vai conhecer tudo dessa cidade, ela é muito linda mesmo Então vamos logo papai, vamos logo Vamos embora Papai, papai, essa é a nova casa papai É, essa mesmo, olha que casa linda Nossa, ela é muito linda, vamos entrar, eu quero conhecer papai Então venha filho, vem Vai Juquinha, acelera esse carro logo Ei, 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 ei Ai nossa, pera, pera O que essa menina está fazendo no meio da rua, deixa eu ver Ei, vocês podem me ajudar, eu estou com fome Ai que fome o que, sai fora logo, vamos embora, embora Por favor, por favor Vamos embora Juquinha, vamos embora Ai, nossa, quase que aquele pessoal me atropela Ai, eu estou com tanta fome, eu pensei que eles iam me ajudar Ai que fome, alguém me ajuda, alguém me ajuda, por favor Alguém me ajuda, alguém me ajuda, por favor Ei, ei, você pode me ajudar? Que ajudar o que menina? Sai fora, sai fora Por favor Não Eu estou com fome Eu acho mais um que não me ajudou Lá, 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 lá Ei, ei, moça Ei O que foi, mocinha? Você pode me ajudar, eu estou com uma fome Ah, infelizmente hoje eu não vou conseguir ajudar Eu já ajudei outra pessoa que estava lá no sinal Poxa, tá bom então Então tá bom, tchau, tchau, mocinha Ai que fome, tchau Lá, 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 lá Poxa vida, esse pessoal de Brookhaven, alguém me ajuda Ninguém vê que eu estou com fome Ai, eu vou subir aqui, vou no meio dessas casas ver se eu encontro alguém Ai, que fome, que fome Nossa filha, essa comida está tão gostosa, tão gostosa Estava muito boa mesmo papai, estava muito gostosa E agora nós vamos fazer o que? Olha papai, a campainha está tocando, será que há os vizinhos novos? Vamos lá ver? Vamos papai, vamos Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Vai papai, atende logo Olá Ei, o senhor tem alguma coisa para mim comer? Eu estou com tanta fome Nossa papai, ela está com fome Vamos ajudar ela papai Ah, que pena, nós já comemos tudo hoje Nossa papai Que pena Tá bom então, eu vou procurar em outros lugares Tchau 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 Tchau, tchau Ai, estou com tanta fome, estou tão fraca, tão fraca que parece que eu vou desmaiar Hoje papai, eu fiquei com pena, eu queria poder ajudar ela Mas filha, ali a gente está sem comida agora em casa, nós estamos chegando de viagem Ai, é verdade papai, é verdade Vamos subir, vamos dormir, vamos Tá, pode ir, pode ir no que eu vou, acho que eu vou comer uma maçãzinha aqui pai Tá bom então, fui filha Eu acho que eu vou lá dar uma olhadinha para ver se ela quer uma maçãzinha O papai falou que não tem comida, mas eu acho que uma maçãzinha vai ajudar ela Ei menina, ei, o que você está fazendo deitada aí, hein? Levanta, levanta Hã? Nossa, acho que eu desmaiei Eu tenho dois dias que eu não como, ninguém me ajuda Olha, eu trouxe uma maçãzinha para você, é certo para você comer? Ai, eu estava mesmo com fome Ai, obrigada, obrigada por essa maçã Olha, você mora na rua, é isso? Sim, eu moro na rua Nossa, essa maçã está muito boa Eu tive uma ideia Hã? Qual ideia? Vem comigo, vem comigo Eu tive uma ideia, qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Ed Ed, o meu nome é Lelê Olha, tem uma garagem ali, eu acho que você pode ficar lá E aí eu posso te dar comida, se você quiser Nossa, você foi me ajudar muito Hoje eu estou com previsão de chuva E eu estava sem saber onde eu ia ficar É verdade, vem logo, vem comigo Olha, você pode ficar aqui, escondidinha do lado da máquina E quando o papai fizer a comida, eu trago para você Ai, obrigada, Lelê E eu não sei nem como te agradecer Eu vou ficar aqui então, tá bom? Olha, eu vou trazer um colchonete para você, sei lá Tá bom? Tá bom, obrigada De nada, de nada Algumas horas depois Nossa, papai, essa comida está muito boa Será que eu posso pegar mais um pouquinho? Claro que pode, filha, está muito gostosa mesmo Eba, tá bom Papai, eu vou pegar mais um pouquinho então Então tá Eu vou lá em cima, tá? Você precisa de alguma coisa? Não, eu preciso de nada, papai Eu estou muito bem aqui Então deixa eu ir lá Então tá bom Ai, eu vou levar logo para a Ed Ela deve estar morrendo de fome Deixa eu levar logo para ela Ed, Ed, cadê você? Ed, acorda, Ed Eu trouxe comidinha Ed, acorda, Ed Hã? Nossa Ai, acabei pegando no sono, Lelê Ai, desculpa Eu esqueci do colchonete Olha, eu trouxe comida para você Levanta para comer, Ed Toma, Ed Eu trouxe para você Nossa Boa Que comida gostosa É Eu vou comer tudinho, Lelê O meu papai que fez Olha, eu preciso ir para lá Senão ele vai desconfiar Mas eu prometo que eu vou trazer o colchonete Tá bom? Eu não vou esquecer não Tá bom Obrigada Você está sendo uma ótima amiga De nada De nada Tchau Tchau No dia seguinte Ai, que sono gostoso Agora que eu já estou desocupado Descansado Eu vou dar uma arrumada naquela garagem Que está merecendo Vou pegar minha vassoura E já vou para lá Ai, me 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 Hã? Me 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 O que você está fazendo aqui, menininha? Me 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 Ei, acorda Acorda, quem é você? Hã? Acorda! Desculpa, moço, desculpa! Não, você não pode ficar aqui, suma da minha casa, suma da minha casa! Tá bom, tá bom! Nossa, eu não sei como essa menina conseguiu entrar dentro da minha casa e colocar um colchonete aqui e dormir aqui! O que que está havendo? Me, 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 me Tudo certo, filha! Filha, mas você sabe o que aconteceu hoje? Cadê a... Nossa! Cadê você? Tem alguma coisa errada aqui! Cadê a Lelê? Lelê! Ed, Ed, Ed! Ed, cadê ela? Será que ela foi embora e nem falou comigo? Lelê, Lelê, cadê você? Papai? Ai, papai, desculpa, papai! Você viu a Ed, papai? Ed? É, papai, aquela menininha, ela tava bem aqui! Aquela garotinha que tava dormindo aqui? Eu coloquei ela pra fora! Ai, papai, me desculpa, porque ela tava com tanta fome que eu quis ajudar ela, papai! Mas, filha, você não falou nada pra mim! É porque eu achei que você não ia deixar, papai! Tá, filha, você tem um bom coração! Vamos atrás dela, vamos ajudar ela! Vamos, papai, deixa eu só colocar uma roupa que eu ainda tô de pijama! Então vem, filha! Tá bom! Ai, papai, será que ela tá muito longe, papai? Vamos procurar ela, filha, vamos? Vamos, vamos! Papai, papai, eu tive uma ideia, pai! Ah, qual a ideia, filha? O que você acha da gente chamar o nosso amigo Laikinho pra gente chegar na Ed mais rápido? Boa ideia, boa ideia! Boa, ano 3, vocês me ajudam a chamar o Laikinho aí nos comentários, filhotinho? 1, 2, 3... Vem, Laikinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galerinha! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Papai, o Laikinho deixou a gente aqui! Será que ela deve estar por aqui, papai? Bem provável, né? Bem provável! Ed! 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 Hã? Lelê? A gente te achou, Ed! Olha, papai, ela tá aqui, papai! É essa menininha mesmo! Ei, Ed! Ai, desculpa, Ed! Eu não acordei muito cedo hoje! Ai, Lelê! Eu que peço desculpa! Eu jamais deveria ter aceitado ficá-la na sua casa! Eu sabia que o seu pai não ia gostar! Menininha, me desculpa! A minha filha tem um coração muito bom! E nós também somos uma família muito boa! Infelizmente, aquela hora que você estava lá, eu tomei um susto com você! Por isso eu pedi você pra sair de lá! É verdade, Ed! Mas olha, o papai falou que a gente pode voltar, né, papai? Com certeza, filha! Pode voltar, sim! Ai, então eu posso ficar lá na garagem? Garage, não! Negativo, não pode! Mas você pode ficar num quarto bem pertinho da Lelê! Eba! Isso vai ser muito divertido, Ed! Vai ser muito legal mesmo, não vai? Ai, eu adorei a ideia! Então eu vou poder morar na sua casa? Isso! A gente vai ser pra Dicanantinha e Irmãos agora! Nossa! Isso é incrível! Muito legal! Muito mesmo! Galerinha, esse foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! E tchau!